Explorando o Canva para professores. Direto ao ponto. 2. Criando um objeto digital educacional. Apresentação, vídeo, infográfico, etc. Sejam todas e todos bem-vindos. Estamos aqui diante da nossa conta já aprovada como conta de professor, o que significa que temos muitos recursos que geralmente só são encontrados na conta PRO, na conta paga, disponíveis aqui para o nosso uso. E nós vamos começar apresentando a vocês a maneira como nós capturamos essa tela para colocar dentro de uma apresentação que usamos para criar este vídeo. Aqui, diante dessa tela, a gente faz a utilização do CTRL, ALT, PRINT. Depois de usar essas teclas, eu abro a apresentação e faço o uso do CTRL V. O colar, clicar no botão direito do mouse e colar não funciona aqui no Canva. Todas as vezes que nós copiamos algo e queremos colar em uma apresentação, é preciso, ao trazer, fazer o CTRL V. Veja que é muito mais simples movimentar um objeto, trocá-lo de tamanho, cortá-lo aqui na tela de apresentação, de uma apresentação no Canva, do que a gente geralmente vê em uma apresentação no PowerPoint ou mesmo no Google Apresentações. Lembramos que há muitas formas de trazer uma imagem para esta página de apresentação. Posso fazer um CTRL ALT e PRINT, uma captura de tela, trazer aqui e fazer uma modificação, como acabamos de fazer. Posso clicar com o botão direito em uma imagem em qualquer página da internet e copiar a imagem, trazê-la até aqui a esta página e fazer o CTRL V. Essa é uma forma também bem rápida e bem fácil de fazer uma captura de imagem e trazê-la para cá. Eu posso fazer o upload, como nós vamos ver a seguir também, e deixar organizado aqui uma aba de elementos próprios da minha, da natureza da minha atividade, que tem relação com a minha disciplina, com os meus fazeres na internet. Começamos então agora o nosso tour pelo Canva, iniciando uma apresentação, que é semelhante, como dissemos, ao que fazemos com o PowerPoint ou com o Google Apresentações. Observem que para voltar à página inicial, basta clicar aqui no menu em Home. E nós somos de volta levados à primeira página da nossa conta. Veja que ao clicar em Arquivo, você vai encontrar algumas opções que podem ser clicadas ou não, como mostrar réguas, guias, margens ou sangria. Eu uso todos eles clicados, porque isso me dá melhor condição de observar a harmonia entre a organização dos elementos dentro dessa apresentação. Então, minha sugestão é de que você clique em Arquivo e aceite todas essas intervenções na sua página de edição. A seguir temos a opção de Salvar, que é quase uma opção obsoleta aqui, porque não faz sentido usarmos, uma vez que o salvamento é totalmente automático e se dá o tempo inteiro. Assim como acontece com o Google Docs, quem já está acostumado, ou outros documentos em que nós trabalhamos online, como o Smeptools Online, etc. Se por um lado não é importante que você esteja preocupado em salvar, salvar em uma pasta pode te ajudar a não deixar o seu material desorganizado e mais difícil de ser usado à medida que você acumula objetos educacionais digitais aqui na sua conta. E veja que outra função incrível do Canva, que é o compartilhamento. A gente pode compartilhar aquilo que está fazendo o nosso objeto com outras pessoas. E é importante ficar atento que quando você compartilha, seja aqui mandando para o e-mail, como a gente está fazendo nesse momento, ou seja compartilhando um link, é muito importante você lembrar de clicar na opção correta para esse compartilhamento. Você quer compartilhar apenas um objeto com o seu aluno, completamente fechado, ou está compartilhando ele com poderes de edição para um colega que vai editar o trabalho junto com você online. Então é importante ter atenção aqui se você está compartilhando para edição, para visualização, se você está entregando um objeto ao aluno e fazer a opção corretamente aqui no momento do compartilhamento. Seja por link, que você copia e cola, envia por qualquer meio que você queira, ou mesmo você pode copiar o link e colocar no seu AVA, para o seu aluno observar esse objeto, através de um link digital, sem que você suba arquivo. Seja qual forma você optar, você tem que estar atento que esse poder de edição ou de visualização tem que ser decidido nesse momento. Uma função muito preciosa também, que vem de presente nessa conta de professores, é uma função típica da conta PRO, é o de redimensionamento. Uma vez que a gente utilize o redimensionamento, suponha que eu estou aqui com a minha apresentação, beleza? E essa apresentação eu quero usá-la como base para iniciar um designer de um post no Instagram. Porque eu tanto quero apresentar isso, como eu também gostaria de informar isso aos alunos por meio de alguma conta, aquilo que eu esteja comunicando nesse objeto educacional digital. Então eu posso fazer o redimensionamento, posso fazer uma cópia, isso é muito importante, posso lá em arquivo fazer uma cópia, pegar essa cópia e redimensioná-la para um outro formato. Assim eu não parto do zero. É claro que à medida que eu faço o redimensionamento, é preciso ajustar os objetos, os elementos, é preciso reorganizar, mas eu tenho, digamos, uma facilitação para poder criar objetos que estejam em conjunto, dentro de uma mesma linha, numa mesma proposta comunicativa, e sendo, digamos, divulgados em diferentes plataformas. Um post para Facebook, um post para Instagram, uma apresentação para uma aula, uma videoaula, enfim. A gente tem aqui a condição de fazer um conjunto de trabalhos mais homogêneo, mais harmônico, usando a ferramenta de redimensionamento para partir, a partir de um primeiro trabalho, organizar o resto do conjunto que esteja em ação comunicativa coletiva. Vamos observar aqui agora como baixar o nosso objeto educacional digital, caso nós não queiramos apenas compartilhá-lo online por um link ou mandando para o e-mail ou inserindo em alguma sala de aula virtual, algum AVA, ok? Então, se você deseja fazer o download, você deseja baixar o seu objeto, você vai clicar em baixar. Ao fazer isso, a sua primeira opção é baixar em PDF, mas você pode clicar na setinha para abrir outras opções e escolher a forma como você gostaria de fazer esse download. Você pode baixá-lo em formato de uma imagem de PDF ou mesmo baixar como um vídeo. Mesmo quando você está trabalhando em outro tipo de apresentação, como aqui, nós não começamos através de um vídeo desde o início, mas nós sempre podemos baixar como vídeo, seja quando você esteja fazendo uma apresentação como essa ou quando você faz um post para Instagram, Facebook ou outro tipo de apresentação. É sempre possível baixar como imagem, como sequência de imagens ou como vídeo, ok? Então, essas formas de fazer o download, elas também se repetem em todas as opções de templates que o Canva oferece. Muita atenção, quer quando você esteja fazendo uma apresentação ou um vídeo, a cada slide, lâmina, enfim, a cada página da sua apresentação, é possível optar pelo tempo de duração desta página no vídeo ou na apresentação. Clicando aqui, onde a gente está apontando com essa seta enorme no reloginho. Bom, ainda temos a explorar aí no menu a apresentação, né? Essa setinha com o tempo, é o tempo de duração do seu trabalho. Clicando nela, você tem uma prévia do seu trabalho. A gente já viu como baixar. E clicando nos três pontinhos, a gente vê uma série de outras funcionalidades que nós não vamos explorar agora neste momento. Observando agora a barra inferior, encontramos o ícone que vai expandir a tela para que eu veja ela inteiramente. E ao lado dele, o ícone que me permite clicar e ver todas as páginas da minha apresentação de uma só vez, mudando sua ordem, fazendo outras alterações, a partir da minha observação do conjunto. Para melhor observação desse conjunto, vamos inserir aqui, a partir de templates, um número maior de páginas na nossa apresentação. E para fechar essa conversa a respeito desse menu inferior, nós temos as notas que podemos clicar e acrescentar informações, dados, textos importantes relacionados a cada uma de nossas apresentações. Bom, fizemos todo esse tour, começando pelo nosso menu superior. Falamos de várias funcionalidades relacionadas à atividade de edição num modelo de template do Canva. E agora, por fim, vamos observar essa que todos exploram inicialmente. Deixamos o melhor para o final, mas também deixamos para o final, porque frequentemente as pessoas iniciam a sua exploração exatamente pelo menu lateral esquerdo da página do nosso Canva. Nós aqui fizemos por opção deixar isso por último para poder cuidar dessa atenção a esses detalhes que fazem tanta diferença no cotidiano de quem edita material educacional, mas é que geralmente as pessoas deixam por fim. Nós invertemos aqui, de certa forma, propositalmente, a ordem de apresentação desses recursos. Vamos agora falar sobre esse menu lateral esquerdo em que nós encontramos inúmeras funcionalidades do Canva. Partimos para eles. Começando pelos templates. Os templates são objetos digitais prontos do ponto de vista do designer. Há, a partir de cada um deles, como se pode observar, bastante trabalho de harmonia, de organização das cores, de harmonização dos elementos na página, coisas inúmeras das quais nem tenho cá e eu os nomes e que certamente são o trabalho de inúmeros designers que deixam previamente organizados aqui possibilidades para a nossa edição. Assim, a gente que não tem uma formação profissional em designer, que não é designer, somos professores, podemos participar de uma maneira mais colaborativa numa linguagem visual em que nós entramos com a nossa parte didática, pedagógica, o nosso texto, nossa organização do conhecimento, mas aproveitamos dos conhecimentos de algum anônimo, algum profissional do Canva, que deixou aí para a gente uma série de trabalhos pré-organizados com os quais nós vamos dialogar e vamos criar os nossos trabalhos a partir dessa colaboração que os colegas de designer deixam aqui para a gente de presente, seja aqui nos templates, seja nos elementos. Então, nós temos aqui um monte de trabalhos de designers disponíveis para o nosso uso. Como vocês puderam observar, uma vez que eu clique em um dos templates, ele abre uma série de outros que estão relacionados a ele em um conjunto. São conjuntos de 11, 15 páginas, 14 páginas, enfim. Esses conjuntos eu vou utilizar da medida que eu uso, que me interessam, na medida que eles cabem ao meu uso. Eu posso usar todos, posso usar alguns, posso escolher aqueles que vou usar e posso, a partir deles, fazer modificações com as quais eu vou criar o meu próprio objeto. Cada um dos grupos de templates que você encontra quando escolhe qual é o tipo de trabalho que você vai realizar, apresentação, Instagram, um post de Instagram, banner para o Google, sala de aula e outros, eles já estão, como já dissemos, previamente metrificados para aquela finalidade a que se propõe já no seu título. Nós podemos alterar os elementos, mudá-los de lugar, mudá-los de tamanho. Também podemos inserir novos elementos em uma página, em um determinado template previamente aberto. Podemos trocar os textos. Enfim, podemos, a partir deste modelo, criar muitas diferenças, ele trocar cores, tipos de letra. Enfim, ele é apenas uma base para que eu possa fazer o meu trabalho. Mas também acontece de muitas pessoas não quererem mexer muito no template por pouca habilidade com a harmonização gráfica e utilizarem o template com poucas modificações. Vai de cada um e, à medida que avançamos no uso do nosso instrumento, desse recurso, que é o Canva, à medida que a gente avança nesse domínio, é mais possível que a gente faça cada vez mais vezes trabalhos a partir de uma página em branco. No entanto, é muito útil e muitas vezes prático e rápido utilizar a base dos templates pré-organizados. Na sequência, vemos aqui a apresentação dos elementos. Elementos são todos esses objetos, todas essas figuras que nós colocamos dentro da página em branco ou da página pré-organizada. Esses elementos, eles são de muitas ordens, são muitos elementos disponíveis, principalmente para a sua conta Canva para professores. A gente tem mais elementos abertos nessa conta do que na conta grátis para o público em geral. Então, nós inserimos aqui elementos, retiramos, trocamos, podemos clicar aqui em elementos e fazer buscas por tipos de figuras que nós desejamos para poder encontrá-las com mais facilidade e colocar na nossa apresentação. Mas é natural que você não vai encontrar todos os elementos de que precisa. Então, é preciso muitas vezes fazer os uploads de figuras que sejam interessantes para a sua disciplina, para aquilo que você costuma tratar como assunto nas suas aulas. Essa aba dos uploads, ela não é apenas, diga-se de passagem, para imagens. Eu também posso fazer uploads de vídeo, colar vídeos nas minhas apresentações. Posso fazer uploads de áudios para colocar dentro das minhas apresentações. É assim como eu também posso gravar a mim mesmo por cima das minhas apresentações, fazendo aulas parecidas com as que as pessoas produzem com outros softwares como OBS, etc. Assim como encontramos templates de imagens, de organizações, de elementos, também temos templates de texto que organizam aqui a mensagem escrita de várias formas que nós podemos customizar. Também podemos colocar o texto de uma forma mais seca e no menu superior, branquinho aqui, acima da imagem, fazer as alterações de tamanho, de letra, tipo de letra, cor de letra, etc. E eis que, obviamente, aqui em áudio, eu posso acrescentar um fundo musical para a minha apresentação. Também posso acrescentar áudios diferentes que eu insira lá no meu upload. Mas se eu quiser fazer um fundo de música aqui, música gratuita e de direito liberado, obviamente, aqui dentro do Canva, eu tenho esse recurso aqui abaixo de texto que é o recurso de áudio, ok? E já começamos a mudar o fundo que é o elemento que vem abaixo de áudio, ok? Quando eu mudo o fundo, uma coisa interessante é que eu não preciso ficar, eu posso criar fundos diferentes sem ficar mexendo o tempo todo com a ordem da colocação dos elementos. Lembrando que todas as vezes que eu coloco um elemento, ele se sobrepõe ao elemento anterior. Mas quando eu insiro o fundo, ele vai por baixo de tudo e é uma forma de eu trocar os fundos de uma maneira bem rápida. A função seguinte é estupenda, é uma integração com o Instagram. Você pode ter uma conta que você queira publicar as suas atividades profissionais ou se comunicar com seus alunos, enfim, ter uma conta para oficialmente estar transmitindo esses designers educacionais que você cria e você pode conectar aqui. Nós não vamos fazer essa integração nesse momento que não é da nossa finalidade aqui nessa conta e nem nessa aula, mas é só você clicar aí em conectar, seguir as instruções e você conecta uma determinada conta de Instagram dentro da sua conta Canva de modo que você já pode enviar diretamente para o Instagram aquilo que você produzir aqui. Essas são as funções que nós encontramos ao abrir a nossa conta, mas clicando aqui no mais nós vamos ver outras funções que nós podemos ir clicando e colocando dentro do nosso menu para explorar. Vejam elas. Fotos, vídeos, gráficos, enfim, eu coloco todas as funções logo aqui disponíveis no meu menu lateral. Obrigada pela atenção de todos, esperamos ter contribuído no domínio dessa tecnologia e esperamos que façam um bom uso, criativo, que sejam felizes com essa ferramenta de trabalho, uma ferramenta que pode realmente facilitar muito a nossa comunicação e que pode ser também um ótimo repositório, além de uma ótima plataforma de compartilhamento dos nossos objetos digitais educacionais. Um abraço a todos e boas práticas!